Será que existe o pior dentro da ansiedade? Será que o pior é uma sensação de morte, de infarto, aquela coisa horrível que faz com que a gente pare dentro de um hospital pedindo realmente um atendimento de emergência porque a gente acha que vai empacotar no próximo minuto? Talvez não. Talvez tenha uma coisa ainda mais sutil, que funciona como se fosse uma verdadeira tortura na cabeça de quem sofre de ansiedade. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Eu sou Sandra, sou psicóloga e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, nós te ajudamos a dominar a ansiedade e o pânico. E o que é isso então, Sandra, que faz como se fosse uma tortura? Eu diria até uma tortura psicológica. Vou te explicar e você vai concordar comigo. Quando a gente não sabe o que a gente tem, ainda não se tem um nome pra isso que se sente, seja pânico, seja ansiedade, seja crise de pânico, seja transtorno de ansiedade, quando a gente ainda não sabe do que se trata, essa tortura psicológica é assim, ó, o que eu tenho? Meu Deus, de onde isso veio? Por que eu? O que está acontecendo comigo? A gente fica ruminando esses pensamentos e esses pensamentos vão dando mais medo dentro da gente, mas maior a sensação de impotência, porque é como se tudo isso fosse muito grande e a gente não tivesse saída. É a sensação do labirinto, em que a gente tenta e não consegue aquela saída, vai pra outra e não consegue. Então, o início, enquanto a gente não sabe o que está acontecendo, é assim que a gente se sente. Depois a gente descobre que esses sintomas todos, que fazem com que a gente pense até que está enlouquecendo, são sintomas que têm um nome, transtorno de ansiedade. Que pode ser de ansiedade generalizada, que pode ser do pânico, que pode ser social, existem alguns tipos de transtorno ansioso. A gente, às vezes, até descobre que a gente está num grau leve, num grau moderado, ou até num grau grave. E aí, a tortura, aquela sensação ruim, começa a ser também de pensamentos, mas não daquele jeito, muda um pouco. A gente fica pensando, quando é que será que eu vou ter a próxima crise? Será que eu vou conseguir dormir essa noite? Eu tenho um trabalho pra fazer amanhã, será que eu vou conseguir fazer? Eu tenho uma reunião pra ir, será que eu vou conseguir ir? Eu preciso ir no supermercado, será que eu vou conseguir sair de casa? Eu fico naquela antecipação de tarefas até pequenas que eu preciso fazer, e que eu fico com medo de passar mal e não dar conta. E aí, vamos supor que você consegue sair de casa, que você vai pra reunião, que você vai pro supermercado, que você faça aquilo que precisa ser feito. E aí você fica, mas já tem três dias que eu não sinto nada, será que eu vou continuar bem? Será que isso ainda vai vir pra mim? E se vier, como que eu vou fazer? Eu tô realmente tomando o remédio certo, eu fiz o que a minha psicóloga falou, eu fico naquele vigiai constantemente, e que também aciona o medo na gente, e que também é um processo por si mesmo ansiogênico, ou seja, aumenta a nossa ansiedade. E aí a gente fica pensando, será que um dia eu vou ser normal? Será que um dia eu vou conseguir não pensar nisso? Será que um dia eu vou ter um dia de paz? E por aí vai. Percebe como além dos sintomas tem esse sofrimento, que é um sofrimento que muitas vezes nem mesmo a gente consegue detectar? É só uma hora que realmente a gente para e observa esse converseiro dentro da nossa cabeça que a gente se sente realmente sob tortura psicológica, de nós mesmos. E a gente não consegue saber onde tá a tecla stop pra eu parar isso dentro de mim. É constante. É como se fossem 24 horas, porque parece que até dormindo é assim. E vamos supor que você tá numa fase boa, que você fez um tratamento medicamentoso, por exemplo, e você parece que tá bem, né? Já faz uma semana, já faz 15 dias, e aí você fica. E se eu tiver recaída? Como que vai ser? Comecei a trabalhar agora, e se eu tiver recaída? Tô fazendo as minhas coisas agora, e se eu tiver recaída? Tô conseguindo ir pra academia, e se eu tiver recaída? Aí quando a gente está numa fase um pouquinho mais estável, a tortura vem do medo de recair. Do medo de novamente voltar a ter aquilo de novo. Sofrer daquele jeito. E aí, nesse medo de recaída, vem muito forte um pânico, porque parece que assim, aí é sinal de que realmente eu não tenho saída. Aí é sinal de que realmente não me resta mais nada. E muitas pessoas, em função disso, acabam acreditando que é impossível acabar com esse sofrimento todo, da ansiedade e do pânico. Que estão condenados a viver uma vida que é como se tivesse morta em vida. Mas o que a gente pode te dizer é, sim, é possível se livrar disso tudo. É possível iluminar tudo isso. E é possível, inclusive, num tratamento que elimine tudo isso, você ter a garantia de que não haverão essas recaídas. E a gente faz isso através de um tratamento que cuide da causa verdadeira da ansiedade, que está na sua mente mais profunda e que cuide também dos sintomas, que é esse que você percebe e esse que põe o teu corpo em polvorosa. Quando a gente trata esses dois braços da ansiedade, quando a gente trata a causa verdadeira, quando a gente trata os sintomas, esse conjunto te dá base para você viver uma vida e voltar a ser normal. Voltar a ser você. Voltar a ter o teu tempo e qualidade de vida. Se você quer saber mais, vai em www.chegademedoemansiedade.com.br Nós temos um tratamento online que dura 21 dias e faz exatamente isso. Trata a ansiedade nesses dois braços. Chama-se Programa Chega de Ansiedade. Vai lá, confere e se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Nós te agradecemos o seu curtir, o seu compartilhar, pra que mais pessoas estejam atentas pra esse pior da ansiedade que muitas vezes a gente não nota. E esse pior da ansiedade, esse converseiro interno, essa tortura psicológica que a gente faz na gente mesmo, acaba sendo uma das coisas que desencadeia, que pioram os sintomas. Então, a gente precisa ficar atento a esse inimigo que fica aí, escondido, na espreita aí, do seu amente e nos seus pensamentos. Foca no que funciona e até o próximo vídeo.